Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu vou trazer aqui evidências, evidências de que este tal enorme acidente que aconteceu em Ohio foi nada mais, nada menos do que premeditado. Premeditado, aliás, eu venho de vez em quando trazer aqui notícias de que isto ou aquilo aconteceu, já estava premeditado e a coisa maior que já estava premeditada foi essa que a gente ainda está atravessando, que vocês sabem muito bem, que aconteceu em 2019. Fiquei buca e aberta quando vi evidências de que tudo foi planejado nos mínimos detalhes, até o estado que eles escolheram para fazer isso, o nome da província que aconteceu isso, tudo, tudo, porque é que eles fazem isso? Para depois esfregar na nossa cara que eles premeditaram e fizeram, que eles têm poder, mas eles esquecem-se de que o nosso Pai Celestial tem tudo o poder. Meus queridos irmãos, não sei se vocês sabem, houve um enorme acidente em Ohio, aqui não, nos Estados Unidos da América, em que um enorme trem com tóxicos químicos arrebentou e depois o governador de lá mandou largar fogo, ou foi aquilo que largou mesmo fogo e agora os químicos estão espalhando no ar, eles estão evacuando as pessoas quase que há força, os animais honredores estão morrendo e nós sabemos que quando há algum produto químico, os animais são os primeiros, quando isso se espalha, os animais são os primeiros a sentirem e a morrerem ou a ficarem doentes, porque eles são mais sensíveis do que as pessoas. Meus irmãos, vocês não vão acreditar no que eu encontrei. Ok, vamos primeiro aqui este assunto. Preocupações com a saúde crescem à medida que mais produtos químicos tóxicos são revelados num trem de Ohio descarrilado do que os primeiros a serem tornados públicos. Aqui está a nuvem de fume. O descarrilhamento ardente de um trem que transportava produtos químicos tóxicos ao longo da linha Ohio-Pensilvânia na semana passada expeliu muitos poluentes nocivos para o ar, solos superficiais, lençol freático, do que o originalmente relatado. Sugeram novos dados, quer dizer, o que eles estão relatando não é exatamente tudo, o perigo de tudo. E então, cerca de 50 carros, portanto, cerca de 50 carros em um trem de Norfolk-Saturn de Railroad descarrilaram no dia 3 de fevereiro enquanto viajavam de Illinois para a Pensilvânia através da pequena cidade de East Palestine, Ohio. Ninguém foi ferido no descarrilhamento que os investigadores disseram ter sido causado por um eixo quebrado, como informou o Breitbart News. Mais de 2 mil moradores foram evacuados. Presta atenção, irmão. Foram evacuados devido à preocupação com a saúde sobre o vazamento químico, mas desde então não, mas desde então foram autorizados a retornar. As autoridades estaduais de saúde estavam inicialmente preocupadas com a presença de cloreto de vinil, um gás incolor, altamente volátil, produzido por usos comerciais que vazou no acidente. Veja abaixo como um enorme inferno e a ameaça de uma explosão catastrófica segue o descarrilhamento inicial de 50 carros. Ok, meus irmãos, aqui está então, vou tirar a voz aqui, vocês que vejam só o lugar, e quero que vocês prestem atenção, é o descarrilhamento mesmo da maneira como acontece aquele acidente, e porque havia mostrado a vocês aqui um filme que saiu ano passado, um ano passado, exatamente com esta catástrofe. O nome da cidade, o nome do estado também é Ohio. Foi um descarrilhamento com produtos químicos. As pessoas vão começar a ser infectadas com câncer, e também eles vão pôr as pessoas em quarentena. Algumas pessoas, depois de estarem muito tempo em quarentena, vão ficar tipo dedinhos, e vão começar a sair de lá para fora. E agora vocês vão ver aqui, olha, vejam só como é que gostava de mostrar aqui, e vou mostrar a vocês os comboios, que é para vocês verem como é que os comboios ficavam. Não sei se aparece aqui, aqui aparece a parte, exatamente onde aconteceu isso, lá. E queria que vocês, aqui, deixa eu ver se aparece aqui. Vocês estão, ok, vejam aí, prestem atenção, meus irmãos. Vocês estão vendo aqui os comboios todos no mundo, aqui no mundo. Agora vamos ver um filme, que relata exatamente a mesma história, e o filme foi, vejam, vocês prestem atenção a este cenário, e agora vocês vão ver aqui o cenário do filme. Vocês prestem atenção aqui ao cenário do filme. Vocês, espera, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Isto aqui é exatamente o cenário deste filme, deste acidente. Vocês que me digam se isto não é exatamente o que está aqui. Eu vejo por os dois ao mesmo tempo, vocês que vejam só. Eu vejo por este, e vejo por este. Oh. Exatamente o que se passou aqui assim, exatamente, exatamente. E para terminar, eu tenho aqui uma notícia dizendo que as galinhas, portanto isto é, exatamente falando acerca desta tal explosão, a autoridade da cidade de Ohio, onde um trem de escarrilho transportando produtos químicos, descarta os planos de uma sessão de perguntas e respostas para os moradores. Claro que eles não querem perguntar aos moradores, porque os moradores vão trazer o lixo acima da água. Dizem que é assim. Investigadores descobrirem imagens da Câmara da Segurança 20 milhas antes da Palestina Oriental do vagão suspeito que causou o descarrilhamento. Imagens mostram que um dos carros estava em chamas bem antes da pequena cidade. E então aqui diz que as pessoas relatam que as suas galinhas, cães e cavalos estão doentes e estão morrendo. Pessoas na Palestina Oriental e comunidades vizinhas relatam vários sintomas que não podem explicar, desde queimaduras, de acordo com o News 5 Cleveland. Notei que os meus lábios estavam dormentes, o paladar, o palato de morro da minha boca estava dormente, a minha língua estava queimando, a minha garganta estava queimando. Disse, portanto, este homem. Perguntamos qual era a sua maior preocupação. É que eu vou ter câncer e vou morrer. Vocês estão compreendendo? Exatamente igual ao filme. Olha, eu vou deixar por aqui vocês que tirem as suas conclusões.